No vídeo anterior, o Inhoque fez o drama dele e teve o mundo acabado. Agora chegou a vez do Lorde, o príncipe dos príncipes dos castelos mágicos de Hogwarts. O castelo do Harry Potter. Resumindo, mais um enganado patróleo. Ninguém me deu ouvido quando eu quis fugir, agora o Zóio tá quase saltando da cara. Mas o Bolt se faz de sonso, viu gente? Só pra não deixar transparecer que foi enganado. Perceba o autocontrole de um pincher raiz cheio de dentes na boca, com exceção de centroavante e lateral esquerdo, que estão ausentes. Ele faz a esfinge, só pra dizer que não foi enganado. Mas o Zóio não mente, viu minha gente? Se tiver quase pulando pra fora, é que não tá passando uma agulha no fiofó. Depois de todo esse teatro por aqui, eu vou assumir. Luísa Mel! Não, 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 não. Você é o próximo, Zorrinho.